Mãe! 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 Ei! Ei! Vamos! Vamos! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Fada! Eu não quero saber, você é. Eu não quero saber, você não pode ver. É que eu estou limpa aqui. Eu estou limpando. É que eu estou ligando. Eu estou secando. Eu estou fechando. O que é isso? Olha, vai cá. Olha, vai cá. Obrigado.